Bem-vindo ao canal do projeto Harmonização Brasil, soluções de problemas como 5G, Wi-Fi, radiação, secas e tempestades, chemtrails, HAARP e pela harmonização de toda a vida. Neste vídeo apresentamos Madhid Abdelaziz, o brilhante pesquisador e inventor da Algéria, que está tornando o deserto novamente verde, com sua tecnologia de harmonização. Como o conhecimento de cientistas naturais, como a Tesla, Reich e Schauberger, bem como o ritual Agnihotra, Madhid Abdelaziz faz o deserto florescer, dissolve chemtrails e pacifica regiões inteiras. Os sistemas de harmonização têm o potencial de livrar o mundo de muitos problemas. Por Klaus Weister Você notou que M3 se desfazendo rapidamente, ou até mesmo aparecendo com menos frequência ultimamente? Se sim, então um sistema de harmonização de esfera poderia ter sido construído em sua raia. Já se foram os dias em que assistimos impotentes enquanto o mundo ao redor se tornava cada vez mais sobrecarregado com tecnologias altamente perigosas. Graças aos alertas acordados, apenas de excêntricos ou teóricos de conspiração, Madhid Abdelaziz é o desenvolvedor de tais sistemas. O argelino estudou ciência da computação em Berlim e depois trabalha em cargos executivos no Volkswagen e no Instituto Fraunhofer. Em 1994, ele levou como passageiro um helicóptero militar para uma cordilheira na Sahara. Uma vez lá, ele não voltou a bordo, por razão que ainda hoje são desconhecidos para ele. Por sorte, porque o helicóptero caiu. Nenhum dos ocupantes sobreviveu. Abdelaziz estava em choque. O morador do aregue, do deserto, então, e disse O deserto ainda precisa de você. É por isso que você sobreviveu. O técnico não entendeu essas palavras na época, Mas a história teve provar que o sábio da Sahara estava certo. Desde esse presente da sobrevivência, Abdelaziz, além da sua formação técnica, tem lidado com os fundamentos teóricos de física Orgon de Wilhelm Reich, bem como as abordagens do pesquisador natural e aquático Victor Schauberger. E o inventor e físico Nikola Tesla. Em 1999, ele começou a colocar esse conhecimento em prática. Ele realizou o primeiro sistema de harmonização de atmosféria, junto com o governo argelino, no oeste do país. Mas Abdelaziz teve que perceber que os políticos geralmente não querem o melhor para o povo. Eles confiscaram meus aparelhos e me difamaram. Foi quando decidiu trabalhar apenas em particular, para o benefício do povo. Em 2003, a Argélia vive uma seca sem precedentes. O governo chegou a considerar a importação de água potável por navio, porque os reservatórios tão importantes para o abastecimento de água e irrigação corriam o risco de secar. Além disso, a desertificação, que vem progredindo, há décadas acelerou. Como argelino nativo, senti-me chamado a ajudar meu país como os meios à minha disposição. Além disso, o país foi devastado após uma longa e sangrenta guerra civil entre islâmicos e militares argelinos. Cerca de 120 mil mortos são apenas para lamentar. O ódio e o medo molduraram a vida cotidiana. Os massacres e o terrorismo foram companheiros constantes do povo. Você não poderia dizer, se você foi a algum lugar vivo, se você chegasse lá. Todos estavam contra todos os outros. Fossem bérberes contra árabes ou musulmanos contra o governo argelino. O deserto fica verde. Em 2005, o visionário iniciou um projeto em El Hawita, 500 quilômetros ao sul da capital, Algia, no meio do deserto. Abdelaziz ainda se lembra bem daquele 7 de julho. Estava seco e insuportavelmente quente. O ar, tremendozente, estava parada e muitas pessoas estavam deprimidas por causa do calor opressivo. Abdelaziz começou sua operação pouco antes de 16 horas, colocando antenas em um poço de água. De repente, nuvens se formaram e veio uma tempestade. No dia seguinte, em vez de pequenas antenas, ele montou um grande aparelho de acupuntura celestial, que deveria ter um efeito muito mais forte. Outros três dias depois, em 11 de julho, os relâmpagos começaram a piscar cada vez mais violentamente. Às 20 horas e 40 minutos, caíram as primeiras gotas de alívio. Ocorreu uma recirculação e desbloqueio da energia, explica Abdelaziz. Começou a chover forte, num raio de 100 quilômetros, acompanhando de uma violenta tempestade que derrubou até o aparelho de chuva. Abdelaziz o desligou. A operação foi um sucesso. Os bloqueios entre Seu e a Terra foram eliminados. E agora, o Seu pôs supejar a Terra novamente. Repetidamente, Abdelaziz realizou tais projetos com sistemas de harmonização de esferas. O tempo começou a normalizar, diz ele. Em 2007, os reservatórios estavam mais cheios do que nunca. E a imprensa falava de um momento histórico. Agora, a tarefa era montar o deserto permanente verde. Além da água, as árvores são necessárias para resfriar o solo, permitir que a água da chuva penetre profundamente e eleve permanentemente o nível de lençóis freático. As plantações de árvores são financiadas através de patrocínios de árvores. Qualquer pessoa pode ter uma árvore plantada como sem ouro. Já são cerca de 40 mil. Além das oliveiras, existem principalmente árvores frutíferas, como damasqueiros, pêssegos e macieiras. A visão de Abdelaziz. Como um milhão de patrocínios de árvores, ele quer criar a base para uma faixa verde em todo o Sahara do Marroco à Arábia Saudita. Essa onda verde deve ter inicialmente dois quilômetros de largura e depois conquistar cada vez mais deserto. Ou melhor, as pessoas podem se estabelecer aqui e garantir sua existência ao longo prazo. Refugiados de África podem ser acomodados em um assentamento recém-criado, aprender como eles curam o clima e cultivarem o deserto com silvicultura e agricultura. Em outras palavras, os refugiados africanos poderiam permanecer em seu continente e viver decentemente. Os europeus, que deveriam tornar este cinturão verde financeiramente possível, também se beneficiaram. Eles poderiam salvar seus países de uma catástrofe migratória. Nenhuma revolução, graças ao sistema de harmonização. O clima tornou-se cada vez mais estável e amigo do ser humano. De modo que, segundo Abdelaziz, a Algéria não só teve uma colheita recorde de grãos em 2009, mas também o primeiro estação de televisão alemão, ARD, relatou extensivamente sobre o deserto fluorescente, na Argélia. Além disso, segundo Abdelaziz, ele percebeu que estava se tornando cada vez mais corajoso pessoalmente. embora o estado de emergência estivesse em vigor no país e você não pudesse sair da casa depois das 17 horas. Ele, como outros, havia sido saindo cada vez mais. O medo foi diminuindo aos poucos. As pessoas estavam mudando em toda a Argélia. isso foi tão longe que até os agitadores profissionais morderam os dentes como descrever o argelino. Na praça, 1º maio, no centro do capital Algir, a primavera árabe começa. Houve repetidas tentativas de revolução nos fins de semana. mas um máximo de mil pessoas se reuniram rebeldes, pagos. As pessoas viram e dizeram sem mim tenho outras preocupações. Tenho que lavrar no meu campo ou algo assim. As pessoas não mostram nenhum interesse. Estamos livres. Temos duas mentes. Abdelaziz tem certeza. Seu sistema ajudou a manter a paz e impediu que as pessoas se tornavam vítimas voluntárias dos poderosos e frequências como as emitidas pelo gigantesco sistema Harp. Na Tunísia, as coisas foram muito diferentes. Lá, um verdureiro se incendiou incendiando todo o país e logo depois metade do mundo árabe. Abdelaziz conta também que começou a trabalhar na Mongólia em 2012 porque a estação chuvosa havia mudado de abril para junho e os nomads não podiam mais usar a grama para os animais e muitas vezes se suicidaram. uma análise mostrou que os quase 500 testes de bombas atômicas nas proximidades foram a causa da mudança climática. O problema não era o CO2 mas neste caso a radiatividade. Em outras áreas a causa é a exposição contínua de ondas longas as frequências raras ou a implantação de quêntries. A não natural é radiação órgão mortal dor na atmosfera se manifestou na forma de smog e certos padrões de núvolos no céu o que Abdelaziz chama de estrias dor. assim o sistema argilino entrou em serviço na Mongólia e o primeiro vórtice de órgão natural apareceu rapidamente. As nuvens engrossaram e finalmente nevou. Embora a previsão do tempo tenha previsto temperaturas significativamente mais altas e bom tempo à medida que a energia dor congelada foi liberada vimos um lindo céu azul cheio de orgulho. Desde então voltou a chover em abril. Depende das pessoas. Se você mudar o ambiente no corpo de ácido para básico a pessoa fica saudável novamente. diz Abdelaziz Eu chamaria esse sistema de sistemas básicos. Eles alteram a atmosfera alcalina. No entanto ele afirmou que os sistemas não produzem os efeitos positivos de longo alcance por si mesmos. Ele portanto exige que os operadores de sistemas fossem dois tipos de trabalho mental realizando o antigo ritual de fogo indiano Agnihotra em nascer e pôr do sol para purificação da atmosfera e também fazer regularmente exercícios simples que levam à iluminação nos quais os chakras giram corretamente novamente e a energia adormecida flui para cima como kundalini. Abdelaziz chama a combinação dos vários ensinamentos de cura ambiental integrada. na Áustria em particular os sistemas projetados para harmonizar o clima a atmosfera e as pessoas literalmente explodiram em 2015 cerca de 10 estações foram colocadas em operação na segunda semestre do ano ou estavam atualmente em construção. A organização Pioneer com uma noia dimensão Stammtisch no leste da Áustria e o técnico de voo Franz Miller no oeste da Áustria eram particularmente proeminentes. A poluição do km3 havia se tornado tão ruim que doadores para os sistemas às vezes até grandes foram encontradas em todos os lugares. Abdelaziz sentiu-se chamado a atuar nos pontos quentes da política. Ele se tornou ativo em distância da Ucraine. Apenas cinco dias depois o secretário do Estado dos Estados Unidos John Kerry cancelou a política agressiva no presidente ucraniano e a situação se acalmou lentamente. Logo depois em julho de 2015 o argelino instalou uma instalação na Irã também um ponto crítico da política mundial. Como sempre ele se preparou com a Agnihotra junto com as operadoras do harmonizador. depois de ligar o sistema às 16 horas surgiram as primeiras nuvens do nada. Às 18 horas começou a chover e às 4 horas de madrugada desligaram o sistema novamente com chuvas fortes. Não chove há décadas e pouco tempo depois o Irã concordou em negociações como os Estados Unidos Rússia Grã-Britanha França China e Alemanha para resolver a disputa nuclear. O Irã concordou em limitar seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções prometidas contra o país. Enquanto isso existem dispositivos de harmonização da esfera de Abdelaziz em muitos países ao redor do mundo. Realizou o primeiro sistema no duplo continente americano junto com o alemão no Paraguai. Ele administra uma fazenda matriz perto do capital Assunção onde se dedica ao reflorestamento sustentável das florestas tropicais. O Paraguai atormentado por secas inacreditáveis há vários anos por causa do desmatamento da floresta tropical e sobretudo na irradiação permanente do país com uma tecnologia militar HAARP. O fazendeiro buscava uma solução para o problema e encontrou o conhecimento baseado nas descobertas de Wilhelm Reich. Ele usou o Cloudbuster feito por ele mesmo e criou uma tempestade dentro de dois dias que ajudou muito. Mas a radiação HAARP ficou cada vez pior e até mesmo um sistema maior funcionou apenas por um ano. assim o fazendeiro recorreu ao conhecido professor de economia Berndsen na Alemanha que há muitos anos de estudos sobre a teoria do órgão de Wilhelm Reich. O professor Sen apresentou a Abdelaziz. O Paraguai foi atendido por outra seca desde o outono de 2013. Em uma reunião a Abdelaziz deu ao agricultor ressonadoras especiais para levar ao Paraguai e tentou tratamento remoto em fevereiro de 2014. Doze horas depois comecei a chover. Chove a noite toda e no dia seguinte a chuva atendi a terra ressecada. Dentro de três dias 220 milimetros de água urgentemente necessárias caíram do céu. Em abril do mesmo ano Abdelaziz visitou a fazenda do Paraguai e instalou um sistema de harmonização. Desde então o Paraguai voltou a ter clima natural com chuvas regulares sol e temperaturas agradáveis diz o fazendeiro. Além disso paisagens de nuvens animadas e retirar o fogo com estruturas claras e seu azul claro estão agora na ordem do dia. Divido a uma carga rara ainda maior esse sistema chegou ao seu limite em 2015 mas ele também conseguiu neutralizar isso. Quanto mais poluição você tem mais criativa você precisa ser. Abdelaziz tem certeza metade do efeito de tal sistema depende da pessoa que opera. isso deve parecer conectado com a natureza no amor e por isso que a cerimônia de Agnihotra é tão importante. Além da responsabilidade é um prazer ver o que possa ser feito contra sistemas tão gigantescos acredito que em alguns anos o susto acabará. Os sistemas de harmonização da esfera ajudam as pessoas a acordar pensar com clareza e não mais se deixar manipular. Até sistemas pequenos são altamente eficaz. A Abdelaziz agora conseguiu reduzir o tamanho da tecnologia e tornar possíveis os chamados mini sistemas de harmonização da esfera. Eles têm um raio efetivo de 180 km e configurados em um triângulo três desses pequenos sistemas criaram o efeito de um grande sistema de harmonização de esfera. Abdelaziz diz Por muito tempo os sistemas de harmonização de esfera tiveram que ser construídos em um certo tamanho mínimo para alcançar o efeito forte. No entanto, a construção do grande sistema é complexa e de alto custo. Portanto, existem apenas algumas instalações na Alemanha até agora. um deles está localizando na planeta azul. Há muito tempo eu procurava uma solução que alcançasse um desempenho similarmente eficaz com sistemas melhores e de baixo custo. Isso finalmente deu certo. Juntamente com o gênio de artesanato Peter Cusquera do planeta azul pude colocar minhas ideias em prática e minisistemas de harmonização de esferas foram criados que não apenas parecem bonitos mas também funcionaram com orgulho. Os minis SHs são construídos de acordo com minhas instruções no meio da Alemanha na planeta azul. O minisistema de harmonização de esfera mini SH consiste em uma tigela de aço inoxidável tubos calvanizados uma espiral de cobre a flor da vida e um cristal triantra e quatro ressonadores especiais. Assim como nos sistemas grandes de harmonização de esfera existem dois vórtices em contrarotação uma espiral de cobre e um vórtice de água que são reforçados pelos tubos e direcionados para a atmosfera por energia positiva gerada por ressonadores especiais. A energia congelada por microondas e ondas de rádio bem como várias outras poluições é trazida de volta para sua vibração natural pela SHA. Dor ou deadly órgão torna-se de novo energia órgão amiga amiga da vida. A atmosfera respira. Após cerca de um ano o mini sistema de harmonização de esfera atingiu um raio efetivo de cerca de 180 km. Mas o raio efetivo máximo dos pequenos sistemas pode ser alcançado imediatamente como um dodecaedro metálico. O efeito do sistema foi mais evidente no centro. no entanto com o tempo a energia continua a se acumular. Como os pequenos sistemas são baseados na mesma tecnologia dos grandes eles se combinam com a energia dos grandes e de outros pequenos sistemas e assim aumentam seu efeito. se encontram vibrações de outro sistema elas trabalham juntos e reforçam um aos outros. Através dos pequenos investimentos grandes coisas podem ser alcançados coletivamente. Harmonizar ar, sol, água e matéria orgânica. A frequência torna-se mais natural semelhante a década de 1960 e antigos bloqueios nas pessoas podem ser dissolver. Além disso há uma cura de ar do sol da água e da atmosfera. Isso acontece estimulando um fluxo suave da energia delicadamente não violentamente. O crescimento das plantas é promovido e os chemtrails são dissolvidos. Assim o har e 5G não possam mais nos manipular ou influenciar negativamente. Os chakras são ativados e harmonizados. Como resultado as pessoas voltam a ficar mais despertas, conscientes e corajosas. A técnica da harmonização de esfera de acordo com os métodos do Wilhelm Reich, Victor Schauberger e Nikola Tesla expandido pelas pesquisas de apelhasis no entanto sugam dor e frequências negativas através dos tubos de aço e um toros e os neutralizam na água e na terra. Isso permite que as nuvens naturais fluam através da sucção semelhante à acupuntura. La Magie ou La Magie isso é francês e significa magia ou os atos da alma. Então, se você move algo através do amor você é um mago. Nada é impossível quando você tem essa habilidade. O medo muda de lado. Apelhasis está convencido porque como se sabe o oposto do amor não é ódio mas é medo. Quem está no poder por outro lado não vem do coração. Eles acreditam que eles estão certos. Eles agem como uma árvore caindo no meio da floresta e fazem muito barulho guerras por toda parte mas eles esquecem a magia da floresta. A floresta é infinitamente grande e cresce ao fundo. O que acontece quando os sistemas de harmonização de esfera são distribuídos por todo o mundo. Então, eles não têm mais chance. como funciona a acupuntura do céu. O sistema de harmonização de esfera de acordo com Magick Apelhasis consiste em estabilizadores de nuvem e muitas vezes também cloudbusters ou dispositivos de acupuntura celestial que atuam como criadores de nuvem criadores de chuva. Esses tubos cada um conectado na água formam um toros um vórtice invisível que inspira e expira. Este toros suga o órgão mortal ou dor transmuta suas frequências nocivas e se estender por muitos quilômetros de altura e ainda mais de largura para o certo ou seja frequências ótimas para a natureza e os seres humanos são fornecidos pelos resonadores conectados a espiral de cobre com fios uma pirâmide virtual e alinhado norte e sul no pátio inferior está a flor da vida que forma um núcleo de toros e aumenta o efeito no entanto o pré-requisito para um bom efeito dos sistemas S.H.A. é principalmente o trabalho intelectual do operador do sistema é por isso que a seleção dos operadores e o crescimento pessoal da cada indivíduo é extremamente importante superar o ego uma intuição treinada e valores altruístas são apenas algumas das qualidades importantes o antigo ritual do fogo indiano Acnehotra provou ser a melhor maneira de aumentar a potência a palavra cloudpuster não é a palavra certo as nuvens não são destruídos mas se formam independentemente através do fluxo natural da energia na natureza a acupuntura celestial é a expressão apropriada para a apetelazis porque como na acupuntura corporal as energias são retiradas através dos pontos de sedação para que a formação de nuvens possa ocorrer novamente tais sistemas devem ser usados como cautela aconselha o especialista Pernsen eles tornam possível restaurar recurso natural dos processos como já mencionado no entanto os chamados cambusters tem um efeito aposto eles podem ser usados contra chemtrails mas secam a atmosfera e podem piorar os problemas climáticos os sistemas pequenos de mini harmonização de esfera são bem diferentes na Alemanha já existem cerca de 100 sistemas pequenos que se reforçam umas outras desta forma a cobertura a cobertura do chemtrail é cada vez mais quebradas e os processos climáticos naturais podem ser harmonizados novamente religiosos ? é? 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 Amém. Amém. Amém.